O Brasil de ponta a ponta mostrou claramente nas urnas a sua vontade de mudar. Cada vez que eu entrava no debate, eu entrava com a certeza, sabe que eu seria o próximo presidente da república. Eu nunca tive tanta certeza. Agradeço a Deus e agradeço a vocês. Primeiro pelo Brasil ter dado exemplo ao mundo e ter votado no torneiro mecânico para presidente da república. E depois a gente conseguir eleger a primeira mulher presidenta da república deste país. Esse projeto que começou no governo do presidente Lula, que continua no meu governo, ele pertence a vocês. E aí eles endoidaram porque a reeleição da Dilma era a perspectiva. Será que esse Lula vai voltar? O que está em jogo é a nossa liberdade, é a nossa soberania, é a nossa paz, é o nosso emprego. É o futuro do Brasil. Foi como uma espécie de vírus que se transformou além de uma gravíssima doença, não ameaça ao nosso presente. E a gente não pode se dar o luxo de perder o futuro. Todos nós ganhamos e perdemos na história. Todos nós seremos julgados pela história. Eles também serão julgados. E vamos ver o que vai acontecer daqui a um tempo. E aí 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 Obrigado.